Olá pessoal, sou Juliana Amaral, sou educadora física, sou de Minas e conheci as leis biológicas e os estudos do Dr. Hammer sendo paciente, isso mesmo, através da microfisioterapia. Cláudia Maranto nos apresentou a micro no momento em que eu procurei por ela, que minha família estava passando por momentos muito difíceis. E entre encontros e conversas e sessões, a Cláudia me apresentou o Ivan Bonaldo e suas lives. Bastou uma live somente e eu virei perseguidora do Ivan, porque nós viramos perseguidoras do Ivan. E dentro das lives, o Ivan nos apresentou o curso de origem. E após algumas conversas com ele, eu aceitei fazer o curso e foi um divisor de águas na minha vida, profissional e pessoal. Dentro do curso de origem, eu conheci o professor Luciano Irata, um grande amigo. E em paralelo ao curso de origem, eu também acrescentei com a auriculoterapia. E já tem dois meses que eu estou atendendo. E trouxe um relato de caso de uma paciente que me chamou muito, me comoveu muito. Porque tudo aquilo que eu vivi de benefício das leis biológicas para a minha família, veio isso transbordar na vida de outras famílias e ser maravilhoso. Essa paciente veio até mim com uma queixa de obesidade. Mas o que mais chamou atenção e mais desagradava a ela era a insônia. Anos sem dormir, uma irritabilidade, uma falta de viver. Ela mesma dizia que não sabia como as pessoas conseguiam conviver com ela, porque tinha dia que nem ela mesma conseguia conviver com ela. E na primeira sessão, associando as duas abordagens, ela dormiu aquela noite, ela me deu um retorno no outro dia, que ela não acreditava. E a família veio até mim perguntando o que eu havia feito, porque durante a semana a mãe foi se transformando, as dores do corpo foram sumindo, a mãe foi voltando a sorrir. E, surpreendentemente, no final de 15 dias, a segunda sessão, ela havia perdido 3,8 quilos. Então, o benefício, pensa na felicidade dessa mulher, ela estando bem, ela irradiava esse bem-estar, essa qualidade de vida para a família toda. E a família chegou a dizer que o ambiente familiar se tornou mais leve. Então, eu só tenho a agradecer à comunidade de origem, ao Ivan, pelo conteúdo, pelo conhecimento, ao professor Irata. Eu amo ser comunidade de origem, eu amo fazer parte disso tudo, e só tenho a agradecer por tudo. Um grande abraço, venha fazer parte da comunidade de origem também.